Olá meninas! No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês essa maquiagem linda e maravilhosa que apareceu aí no início do vídeo. E essa maquiagem é mais pro dia, bem basiquinha assim. Eu achei super linda e você pode ir em qualquer lugar com ela. E antes de começar o vídeo eu vim mostrar pra vocês alguns recebidos que eu recebi da lojinha Lady Flourie. Pra quem não conhece, vai lá no Instagram deles que eu vou deixar em algum lugar aqui da tela. E gente, conheçam lá a lojinha que eles só vendem produtos importados. Vitória Secrets, Elf, vários produtinhos assim, inacessíveis. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu recebi. Recebi essa palitinha aqui de sombras da Elf. Ela é a Natural Matte. Também recebi esse blush aqui que é o Glow da Elf. Recebi esse lápis de olho aqui da Elf também. Ele já vem com apontador e é maravilhoso. Ele vem pretinho. Recebi esse batom aqui da Elf. É tipo um gloss, gente. A gente gira aqui e sai aqui na pontinha. Recebi os cílios postiços que já estou usando e ele é bem natural. Olha, como vocês podem ver. E por último, recebi essa máscara facial aqui da Pink, que é da Vitória Secrets. Então eu vou fazer um vídeo de espadei e vou usar ela pra eu mostrar pra vocês. Então é isso, meninas. Chega de enrolar e vamos começar a fazer essa maquiagem linda aqui, bem simples e basiquinha pro dia a dia. Então continue assistindo o vídeo e vem comigo. É então, meninas. Vamos começar pela pele. Minha pele já está hidratada. Já passei um creme. Agora eu vou utilizar o Primer. Esse daqui da Ruby Rose. Agora eu vou aplicar a base. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose, que vocês já sabem. E eu tô gostando muito de diluir a base com esse diluidor aqui da Face Beauty, porque eu acho que ela é muito grossa. Então eu diluindo fica melhor a aplicação. Então vou fazer a misturinha aqui e vou aplicar. Vou vir com esse pincel aqui da Macrylan, que é o Duo 5, pra espalhar mais essa base. Agora eu vou vir com a minha palitinha de corretivos da Ruby Rose. Eu vou usar essa corzinha aqui, ó. E vou fazer o contorno e iluminação no meu rosto. Música Música O contorno eu não vou usar dessa paleta. Eu vou usar dessa paletinha da China minha, que tá bem acabadinha. E vou usar essa cor aqui. Essa daqui eu tô achando que fica muito acinzentada. Então eu vou usar essa daqui de puxadinha, mas por laranja. Música Agora eu vou selar minha pele com esse pó banana aqui da Louis Ance. Música Agora eu vou usar essa paletinha de blush. Vou usar esse tom aqui, ó. Bem pouquinho, porque essa paleta é muito pigmentada. Então tomem cuidado. Música Eu recebi esse blush aqui da Lady Flower. Mas como ele é muito clarinho, eu vou usar ele como iluminador. Porque ele tem um brilho lindo, gente. Olha isso. Eu vou usar ele como iluminador. Música Agora vamos para a sobrancelha. Eu vou usar esse pincelzinho aqui, que é duplo. E vou usar essa pastinha de sobrancelha aqui da Miss Larry. Que é maravilhosa. Ela é um marrom médio. Música E aí Música Música I am, who I am, who I am, who I am now Who I am, who I am, who I am now I got my lows, I got my eyes Moving on close to my goal Time is now, place is here to rest Filling the holes on my soul I see, I like, I go, I get No one can hold me back Agora vamos para os olhos e eu vou usar o fixador de sombra da Max Lodge Who I am, who I am, who I am now Vou usar essa palitinha aqui da Elf que eu recebi lá da Lady Flowery Ela é a mate natural E vou começar esfumando meu côncavo com esse marronzinho aqui Agora com outro pincel eu vou vim com esse pretinho aqui Gente, essa sombra é muito boa, ela é muito pigmentada Então usem pouco produto Eu tiro até o excesso do pincel Vou dar batidinhas aqui no final do meu côncavo E novamente com esse pincel eu vou esfumar Vou aplicar mais um pouquinho de fixador de sombra aqui no início dos meus olhos Vou vim com esse blush aqui e vou usar como sombra também, gente Ele é muito lindo Vou usar esse marronzinho aqui para fazer transição de sombra Agora eu vou fazer um delineado gatinho Eu vou usar esse delineador da Vivai que vocês já conhecem Se vocês quiserem uma maquiagem mais simples Em vez de fazer o delineado gatinho você pode fazer aquele esfumadinho Também fica super lindo Fiz o delineado Agora eu vou aplicar a máscara de cílios Vou usar essa daqui da Bruna Tavares Vou passar a colinha nos meus cílios postiços Que eu também recebi lá da Lady Floree Agora eu vou aplicar os cílios Cílios aplicado, agora eu vou aplicar a máscara de cílio abaixo dos meus olhos Meus cílios inferiores Também recebi da Lady Floree esse lápis de olho da Elf E eu vou aplicar na minha linha d'água E nos lábios eu vou colocar uma coisa bem simples Bem naturalzinho assim Vou usar esse batonzinho líquido aqui Que vocês giram aqui E ele sai aqui Então meninas a maquiagem completa Ficou assim gente Ficou bem delicadinho Eu amei Então meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem bem levinha Mais basiquinha pro dia Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o seu gostei Clica bastante Que ajuda muito na divulgação do vídeo Se inscreva aqui no canal Você que não é inscrito Pra participar dessa grande família Me sigam lá nas redes sociais Que é tudo do Lidiane Piccolo Que eu vou deixar em algum lugar aqui da tela Então é isso meninas Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau